O que fazer quando? E hoje a gente vai falar daquele cara que é mais lento, aquele cara que não toma uma atitude. Então, o que fazer quando? Mari Toledo, manda a pergunta. O que fazer quando a gente namora há um ano, mas eu quero mudar de fase e casar, e ele é devagar, quase parando. Ai, 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 ai. Ó, não tem outra saída. É conversar, beleza? Agora tem técnica pra conversar, né? Se você falar de qualquer jeito, porque afinal, você já sabe, tudo pode ser dito dependendo da forma, né? Se você fala isso de qualquer jeito, o cara afasta, o cara se sente pressionado, o cara isso, o cara aquilo, o cara foge, não tem disso aí? Então, existem técnicas, sim, pra você ter uma comunicação que funciona com os homens. Tipo, falar pra ele, eu acho que você devagar, quase parando, não é uma boa, né? Por favor, não, por favorzinho, não fala não. Não é uma boa, definitivamente. Mas vamos lá. Quando você me fala que esse cara é devagar, quase parando, na verdade, me vem uma ideia de que esse cara tem um perfil comportamental diferente do seu. Nem todas as pessoas são iguais. Eu, como você pode ver, sou uma pessoa que falo, eu exagero, eu mexo as mãos. O Léo não é um cara assim. O Léo é reservado, o Léo é quieto, o Léo observa mais do que fala, né? Isso significa que o Léo tem um jeito de funcionar diferente do meu. E me parece que esse cara com quem você tá se relacionando tem um pouco do perfil do Léo. Você tá entendendo o que eu tô falando? Não tá entendendo? Já, já, você vai entender. Segura aí. O fato é o seguinte, cada perfil desses que existem entende melhor a comunicação de um jeito. Eu, por exemplo, sou muito estratégica com o Léo. E eu sei que ele é comigo também, pra você que tá nessa dúvida, né? Eu sei que o Léo, ele precisa de um tempo pra pensar. Ele não dá respostas rápidas. Por exemplo, lindo, vai rolar essa festa, vai rolar essa viagem, vou comprar uma passada lá. O Léo, ele fica olhando assim, ó. Porque ele tem um jeito de funcionar, que é pensar o que pode dar errado, o que precisa ser ajustado antes de tal coisa acontecer. Ele tem um jeito de colocar as coisas em ordem. Então, primeiro tem que acontecer isso, depois aquilo e tal. É diferente do meu jeito, que é mais impulsivo de agir, percebe? Então, quando eu tenho que conversar uma coisa mais séria com o Léo, eu tenho que entender que ele vai ter o tempo de processar aquilo ali. E quando ele não me responde, não é porque ele não se importa com o que eu tô trazendo, ou ele tá fazendo pouco caso, ou ele não concorda. Não é nada disso. É só porque ele precisa de um tempo pra processar. Sabendo disso, o que eu faço? Muito estratégica. Luísa, vó, no relacionamento, é estratégica. Já sabe disso, não é verdade? Então, o que eu faço? Eu escolho um bom momento pra conversar com o Léo, entendendo se ele tá de cabeça vazia, se ele tá num dia bom e tudo mais. Eu levo a informação pra ele e saio. Saio e vou tomar meu banho, vou buscar um trem ali na rua, vou gravar um vídeo. Eu deixo ele processar essa informação. Depois eu volto pra ele e falo assim, lindo, lembra aquilo que eu te contei mais cedo e tal? Falei pra gente pensar sobre esse assunto. Chegou a pensar alguma coisa? Quer pensar junto agora? Porque agora eu já posso chamar ele pra uma conversa, porque aí agora ele já processou aquele negócio. Tá ideia? Você tá pegando aqui que tem todas as mãos maracutaia? Com esse cara que você quer evoluir, quer ir pro próximo passo, o que você vai ter que fazer é falar pra ele. Falar que você tá pronta pra dar esse próximo passo. Como que você fala isso? E aí, vamos marcar a data do nosso casamento? Talvez se você falar isso pra um cara que é comunicador como eu, talvez esse cara, ele dê continuidade na conversa. Um cara que precisa processar a informação, ele vai assustar. Ele vai falar, nossa, será? Mas como? Não é assim que as coisas funcionam. É passapá, mas peraí, eu tenho que pedir dela em casamento, né? A forma de você conversar isso é, olha, o que você pensa do nosso relacionamento? Como você tá enxergando a gente? Porque sinceramente eu tô gostando de te conhecer e eu percebo que você atende os critérios que eu tenho pra um relacionamento, pra um homem, e eu me sinto pronta pra dar um próximo passo. Joga a bomba e sai correndo. Tô brincando. Antes de jogar a bomba e sair correndo, você vai falar isso aí, mas você vai perguntar pra ele, como ele tá, o que ele pensa sobre isso, né? O que ele pensa sobre vocês dois? O que ele está sentindo sobre o relacionamento de vocês? E aí você vai falar pra ele, eu queria te ouvir, eu queria saber o que você tá pensando sobre isso, como você enxerga a gente? E talvez nesse momento você pode dar um tempo pra ele processar a informação, porque talvez ele nem tenha pensado sobre isso ainda. Você vai dar um tempo pra ele pensar. E cuidado pra gente não cair naquele erro de ficar assim, você não vai falar nada não? Eu tô te falando que é um negócio importante, eu tô falando dos meus sentimentos, você vai ignorar? Você tá achando que eu sou idiota? Cuidado pra não cair nesse lugar, tá? A mulher tem muita. Me conta aqui nos comentários, você já caiu nessa história de... Você não vai me fazer de idiota não. Ah, meu Deus, quem nunca, né? Então, esse cara que é mais devagar, na verdade, é um estilo de processar informações, é um estilo de agir. É só diferente do seu, não é melhor, não é pior, é só diferente. E ó, se você quer conhecer mais sobre esses perfis de homens, entender como você lida com eles, inclusive na hora da conquista e na hora da briga, da confusão, da gritaria, eu ensino sobre isso com muito mais detalhes, com repertórios, no curso Bússola da Atração. Esse curso tá disponível pra você entrar nesse momento, fazer a sua inscrição e o link tá aqui em algum lugar desse vídeo, beleza? Eu te espero do lado de cá pra você aprender sobre os homens e não errar mais nisso e ter deles o que você quiser, porque no fim das contas é isso que a gente quer, né não? Deixa seu like no vídeo, deixa o coração, salva se você tá assistindo pelo IGTV, porque tem essa possibilidade. Manda pra uma amiga sua que tá nesse processo de dar o próximo passo. Te vejo numa próxima aqui nesse canal.